É o filhote? É o filhotezinho com areia Nós vamos soltar ele agora A coisa mais linda aí, ó galera Ó, ó E o Giovanni está aqui separando os peixes Dando um pouco Comprando os peixes Comprando os peixes aqui da Divaldo, né? Música Pessoal, aqui é o Arimado do canal Ventura Sobre as Águas mais uma vez E já deixa o seu like aí, seu joinha Se inscreva no canal Ative as notificações, compartilhe No canal Ventura Sobre as Águas Estamos aqui estando mais uma vez Esse pega o tubo na arezinha Estamos com o nosso amigo Edivaldo ali Quem sabe isso não vai aparecer um baita Hoje, viu? Vou mostrar pra vocês aqui, confere tudo aqui Música Levanta os peixes aí que eu estou filmando A nossa canoa está cheia Ai Moço, nunca vi o estucunário é grande, ó Música 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 é o filhote? é o filhotezinho na areia, nós vamos soltar ele agora, a coisa mais linda aí ó galera é isso aí, vamos ver se a mãe dele vem, ou o pai, e essa aqui também nós vamos soltar ela humm essa daí segurou hein Divaldo, humm essa daí segurou hein Divaldo, e é grande, e é grande ó essa daí é top, trairão, trairão aqui, meu Deus eu estou com o naré, mas está dando traíra pegando primeiro aqui, humm que merda hein, rapaz humm que o Giovanni está aqui separando os peixes, dando um pouco comprando os peixes, comprando os peixes aqui do Divaldo, humm quantos tu com o naré, moço, tu comprou dele? quantos com o naré está aqui, mano, guardadinho aqui, guardadinho eita Jesus eita Jesus isso aqui nós vamos soltar, isso é né, é não dá não, é soltar bichinho soltar agora abração aí para o Arthur, diretor do canal minha esposa Joaninha, que ficou em casa mais um, natureza, vai ó tchau tchau bebê abração aí para o Thiago passa a mão aqui na frente para a tua a tua chaca o nome do Thiago o Thiago é muito muito isso daí Pega uma agora A senhora já está ligada Se bate É isso aí pessoal A pescaria foi produtiva Pegamos Os trairão O punaré O ador e também As bicuda Estamos passando aqui no paredão da Serra do Rosa Mais uma vez Posso estar aqui para vocês A natureza A natureza O ar vai deixar lá no rango eita deixa eu pegar as pedras vai colocar vai bater de novo é vai lá que a gente filmava ai vai colocar a coita vai colocar a coita ali vai embora é isso ai pessoal, estamos finalizando aqui a nossa participação hoje, aqui de frente à Serra do Rosa, no acampamento, nosso amigo Edivaldo. Obrigado aí, Edivaldo, por tudo. Tá desculpando. Tudo bem, tranquilo. Agradecer ali ao Geovânio também, por ter feito esse convite para nós. Mandar um abraço aí para o Arthur. Perdeu, Arthur, perdeu. Não veio porque ele não quis, falta de oportunidade não foi. Nossa, ele ganhou a aposta, Arthur. Pegou o maior tucunaré aqui, ó. Dessa temporada. Aí, o Geovânio depois vai lhe mostrar no vídeo lá, viu? Obrigado por tudo. Foi um prazer em conhecer. Eu que agradeço. Aí, quem sabe, na próxima, nós se encontremos de novo. Valeu. Lá nós se vê e depois nós bate papo lá. Tchau, tchau. Vamos botar a panzeira agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí